Pois é. Declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto número 31-2021 da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos mesmos deputados anteriormente citados e com a presença, acrescentando a presença do deputado Cássio Soares, nós vamos suspender a reunião exatamente para organizar o processo eleitoral. Registra-se a candidatura do deputado professor Cleito para presidente e do deputado Mauro Tramonte para vice. Vamos dar início ao processo. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno, será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação à candidatura do professor Cleito para o cargo de presidente. Este deputado, deputado Elita Arquino, vota sim à candidatura do deputado professor Cleito. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Marquinho Lemos. Voto sim, seu presidente. Pois não. Obrigado. Como vota o deputado Mauro Tramonte, que está a distanciar? Só pela aprovação, senhor presidente. Voto sim. Como vota o deputado professor Cleito? Voto sim, presidente. Como vota o deputado, o ilustre deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Portanto, por unanimidade, está eleito o professor Cleito. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação à candidatura do deputado Mauro Tramonte ao cargo de vice-presidente. Este deputado, Elita Arquino, vota sim ao cargo de vice-presidente para o deputado Mauro Tramonte. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Como vota o ilustre deputado Tramonte? Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Como vota o deputado professor Cleito? Voto sim, presidente. E o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Portanto, por unanimidade, ao cargo de vice-presidente desta comissão, está eleito o professor, o deputado Mauro Tramonte. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Mauro Tramonte. A seguir, passamos os trabalhos ao presidente. Ah, não, aqui é. Presidente Adóquio, declaro empoçado como presidente o deputado professor Cleito, a quem passa a direção dos trabalhos. Agradeço mais uma vez, deputado doutor Elita Arquino. Na oportunidade também quero agradecer os votos recebidos pelos pares e declaro empoçado como vice-presidente o deputado Mauro Tramonte. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.